Então hoje a gente vai falar de uma das principais dúvidas aí das famílias, né, de crianças com alergia alimentar. O que uma criança PLV pode comer afinal? Pessoal, então o que acontece? Quais são as bases aí do tratamento das alergias a alimentos? É a dieta, né? Não tem muito o que fugir disso. A alergia alimentar, que é uma hiperreação das células de defesa do organismo da criança, a presença de proteínas de alimentos, porque na verdade as células de defesa da criança deveriam detectar proteínas de vírus, de bactérias, de fungos, né? E aí sim, juntar os seus soldados ali e fazer uma guerra impedindo com que esses organismos que realmente, né, são prejudiciais ao corpo, que podem trazer doenças ao corpo, entrassem ali no corpo da criança. Mas por uma questão de imaturidade dessas células, a criança ela nasce com poucos soldados, soldados rasos, né, de baixa patente ali, que ainda não são muito treinados para essa guerra de defesa do corpo, de forma errada, né, realmente por serem células imaturas, acabam reconhecendo também proteínas de alimentos como potenciais invasoras e que vão prejudicar o corpo daquela criança e começam a fazer uma guerra no corpinho ali da criança para que essas proteínas do alimento, né, a proteína do leite de vaca, da soja, do trigo, do ovo, da banana, do arroz, do milho, seja de qual alimento for, né, para que aquele alimento, aquela proteína não entre no corpo da criança porque naquele momento essas células estão entendendo que aquilo ali pode ser um agressor para o corpinho da criança. E aí, gente, para que a gente evite, né, para que a gente dê um tempo para essas células amadurecerem, isso vai acontecer de forma gradual, cada criança a seu tempo, na medida que a criança realmente vai amadurecendo, né, essas células vão amadurecendo junto, a gente sabe que o leite materno favorece esse amadurecimento, então o leite materno, né, tem substâncias ali presentes no leite materno que passam da mãe para o bebê, da mãe para a criança, que vão ajudar o corpo da criança a ter esse amadurecimento das células de defesa. Porque as células, os guerreiros mais bem treinados para a guerra passam da mãe para a criança, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto as células de defesa da criança ainda estão reconhecendo a proteína do leite de vaca ou de outros alimentos como agressor, o que a gente tem que fazer? Fazer com que essa criança não tenha contato com aquele alimento para que ela não faça guerra, né? E a guerra vai causar sintomas, então sintomas respiratórios, né, essas infecções respiratórias de repetição que algumas crianças alérgicas têm, asma que pode estar ligada à alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, a dermatite atópica que pode estar ligada, né, que é uma inflamação da pele, sintomas gastrointestinais, né, e sintomas de placa vermelha na pele, inchaço também podem estar ligadas aí às reações alérgicas da proteína do leite de vaca ou de outros alimentos. Recebo muito essa pergunta de vocês, é, Juliana, tal alimento pode causar placa vermelha? Tal alimento pode causar sangramento intestinal? Tal alimento pode causar dermatite? Mas, gente, nas alergias alimentares, gente, não é o alimento que vai determinar qual sintoma a criança vai ter, né, porque diferentes crianças alérgicas apresentam diferentes sintomas, né, conjuntos diferentes de sintomas. O meu filho, por exemplo, ele apresentava sintomas respiratórios, esse chiadinho ali sempre constante, infecções respiratórias de repetição e ele tinha também sintomas gastrointestinais. Ele tinha diarreia, ele tinha muco, sangue nas fezes, bastante distensão abdominal, bastante dor, bastante incômodo. Tem criança que vai ter sintoma respiratório e dermatite atópica? Tem criança que vai apresentar placa vermelha? Tem criança que vai apresentar placa vermelha e inchaço, né? Tem criança que vai apresentar prisão de ventre, constipação? Tem criança que vai ser diarreia? Tem criança que vai ter problema aí no ganho de peso, tem criança que não, inclusive a maioria das crianças alérgicas não tem problema de ganho de peso. Isso tudo vai depender, não do alimento, vai depender de como o corpinho da criança vai fazer guerra e de quais soldados estão envolvidos ali naquela guerra. Se são anticorpos, imunoglobulina E, a famosa IgE, que é medida lá no pricteste ou no sangue, das crianças que fazem o quê? Placa vermelha e inchaço. Ou se nessa guerra estão envolvidas outras células de defesa que vão dar sintomas um pouco mais tardios. Então não depende do alimento, depende de qual mecanismo imunológico a criança ativa. Se é uma criança que vai produzir anticorpos na guerra, IgE mediada, se ela vai produzir outras células de defesa, que são as crianças IgE não mediadas, ou se ela pode produzir um pouquinho das duas, que são as crianças mistas, né? Que vão dar aí sintomas de esofagite e osinofílica, gastrite e gastroenteropatia e osinofílica, asma ou dermatite atópica, que podem estar ligadas à alergia. Então, para que a criança fique bem, tenha qualidade de vida, consiga se alimentar de forma adequada, cresça e se desenvolva bem, é importante que a criança seja isolada do contato com aquele alimento que ela faz reação alérgica naquele momento, para que ela tenha um tempo, para que as células de defesa amadureçam e esqueçam que aquela proteína do alimento pode fazer mal à criança. Para que isso aconteça, gente, a gente tem que fazer a famosa dieta de restrição de leite derivados ou também de outros alimentos, se a criança, além de reagir à proteína do leite de vaca, também reagir a outros alimentos, né? É um processo de investigação que vai sendo feito ali pelo médico, com o nutricionista auxiliando a família, para entender realmente se a criança reage só ao leite de vaca ou se ela também reage a mais alimentos. E aí, o que que acontece? Qual que é o grande dificultador da dieta de restrição, né? Do leite de vaca e de derivados? É porque toda vez que a gente vai falar de alimentos industrializados, então aqueles alimentos que vêm lá da indústria, que são embalados, a gente sempre tem ali uma, vamos dizer assim, um risco, um risco maior. Porque todo alimento, gente, que é preparado pela indústria, ele pode ser acrescido ali de conservantes, corantes, estabilizantes, né? Que são substâncias que vão fazer com que aquele alimento industrializado tenha uma maior vida ali, vida útil, né? Sem estragar na prateleira do supermercado, do mercado, né? Dentro da nossa dispensa, enfim. Então, a indústria usa, né? Além do que a gente acredita que esteja ali dentro daquela embalagem. Então, por exemplo, a gente compra ali um pacote de biscoito de polvilho. Então, teoricamente, a gente acreditaria que ali tenha, né? A fécula do polvilho, água e um pouquinho de sal. Mas, para que aquele biscoito tenha uma vida útil maior, podem ser acrescidos outras substâncias. E naquele maquinário que foi feito aquele biscoito de polvilho, que na composição, teoricamente, não tem leite de vaca nem nenhum derivado, né? Naquela mesma, no mesmo local onde foi armazenado o polvilho, pode ter sido armazenado algum outro pó, alguma outra farinha, né? Que possa ter ali resíduos da proteína do leite de vaca. Ou se a criança é alérgica, por exemplo, faz reação alérgica ao glúten, que é uma rede proteica que tem em alguns grãos, né? No trigo, por exemplo. Trigo, aveia, cevada, centeio, triticale. Ou se a criança é alérgica a ovo, né? Também. Então, no local que foi armazenada a farinha, pode ter tido contato com alguma coisa ali de resíduo da proteína do leite de vaca. Na batedeira que foi batida a massa do biscoito, pode ter sido batida também uma massa de um outro biscoito que tinha leite derivados. Na esteira de produção daquele biscoito, também pode ter passado uma outra, né? Um bolo, um pão, qualquer outro alimento que tinha leite derivados. E resíduos dessa proteína, né? Pouquinho ali do alimento anterior que passou ali, ou que teve contato direto ou próximo, né? Ou, às vezes, gente, produzido no mesmo ambiente ali da indústria. Então, por exemplo, nem compartilha maquinário, mas compartilha ambiente. E a gente sabe, por exemplo, que tudo que é em pó, né? Ele sobe e ele fica como se fosse uma poeirinha aí no ar. E isso pode depositar por cima de um outro alimento que na composição não teria nada de leite derivados. Isso é o que a gente chama de contato cruzado. Então, é cruzado, porque na composição daquele alimento, teoricamente, não teria nada de leite derivados, mas teve um contato cruzado, veio de uma outra composição por compartilhamento de maquinário ou de ambiente. Aquele resíduo da proteína caiu ali naquele alimento. Então, lá na rotulagem, o que eu sempre falo com as famílias de alérgicos, para alimentos industrializados, para a família de uma criança com alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos, nunca vai importar a frente da embalagem. A gente sempre vai ter que olhar o verso ou a lateral, né? Quando os componentes estão ali na lateral. Então, a gente tem que ler componentes. E depois de 2016, nós temos a lei dos alérgicos, né? Onde a indústria tem que rotular ali com letras maiúsculas em negrito duas frases, alérgicos contém e alérgicos pode conter. Ali, ela vai ter que colocar os principais alimentos alergênicos, né? Então, no caso, leite derivados, ovos, amendoim, crustáceos, peixes, algumas outras oleaginosas. Então, temos ali alguns alimentos que têm que aparecer nessas frases. Se, por acaso, né? Tiver no componente, que vai aparecer no alérgicos contém, é quando aquele alimento está no componente, faz parte da composição daquele alimento. Ou então, tem que aparecer lá naquela segunda frasezinha, que é o alérgicos pode conter. O alérgicos pode conter, pessoal, é exatamente isso que eu expliquei antes. Esse contato cruzado que pode acontecer por compartilhamento de utensílios, maquinários, utilização do mesmo transporte, né? Os insumos, que são esses componentes que são utilizados para fazer as preparações, podem compartilhar o local de transporte, o local de armazenamento. Então, esse contato cruzado. Então, se há a possibilidade naquela indústria de ter contato cruzado com proteína do leite de vaca, né? Ou com trigo, ou com a soja, enfim. Então, tem que rotular ali no alérgicos. Pode conter, tá? Então, essa é a grande dificuldade, né? Então, sempre que a gente vai recorrer a alimentos embalados, que vêm da indústria, esse também, gente, foi... É sempre uma dúvida que aparece aqui no meu programa online de acompanhamento para crianças alérgicas, né? Eu faço mentorias semanais com as minhas alunas e quando eu pergunto assim, mas quais industrializados você está comendo? Não, não estou comendo nenhum industrializado. Mas você não come nem arroz, nem feijão, nenhuma farinha, nada? Ah, não, mas isso não é industrializado. Sim, isso é industrializado, tá? Veio lá da indústria, está embalado, gente, é considerado industrializado, por mais que não seja um ultra processado, né? Ultra processado, por exemplo, seriam esses alimentos, por exemplo, vamos dizer que uma lasanha, né? Que já é um alimento pronto, que ali tem bastante corante, conservante, estabilizante, já seria um ultra processado, né? Os danoninhos da vida seriam os ultra processados. Mas um arroz, um grão, uma farinha, também é considerado um alimento industrializado. E lá na indústria, ele pode ter tido contato cruzado, tá? Então, tudo que está embalado, a gente considera como um produto industrializado. E se a gente não está atento a isso, pessoal, grandes chances da gente não conseguir estabilizar, parar os sintomas das reações alérgicas dos nossos filhos. Por isso é tão importante. Por isso não basta o profissional, né? Que está ali avaliando e auxiliando vocês falar, pode ser a PLV ou é a PLV, tire leite derivados da dieta. E toda essa explicação que eu acabei de dar, vocês receberam? Coloca aí pra mim nos comentários. Algum profissional explicou essa questão da rotulagem, o que que quer dizer cada questão, né? Se tem essas três fases ali do rótulo que a gente tem que ler, que é componentes, contém e pode conter, quais as diferenças, o que que é produto industrializado, né? O que que é produto in natura. Falei do industrializado, então deixa eu falar do in natura. O in natura, gente, é o que a gente vai comprar ali no sacolão, né? Na parte de hortifruti. Então, esses são os produtos in natura. Então, que não tem embalagem. É o produto mesmo do jeito que ele vem ali do produtor rural, sem sofrer transformação da indústria, sem ter acréscimo de conservantes, corantes, estabilizantes. Por mais que tenha o agrotóxico, né, gente? Mas aí é uma outra questão. Ali não teria tanto problema de componente dentro da embalagem. Então, sempre que a gente vai pro supermercado e a gente desembala, a gente sempre vai ter um risco maior. pra dieta de restrição, sem leite e derivados e sem outras proteínas alergênicas. Sempre que a gente descasca, a gente vai ter um risco muito menor. O que eu tenho que deixar claro aqui também pra vocês é que qualquer alimento que tenha proteína, que é a grande parte dos alimentos, né? A criança vai ter chance de fazer reação alérgica. Não é só o leite. O leite é o alimento que tem o maior potencial alergênico? É o alimento que mais causa alergia no mundo inteiro? O leite de vaca? Sim, é. Mas, dependendo da criança, ela também pode apresentar reação alérgica. A um legume, a um cereal, a uma leguminosa, né, que é ali da família do feijão. A uma fruta, né, também pode apresentar. Tem um risco menor, mas eu tenho pacientes que fazem reações alérgicas a frutas, a legumes, a verduras. A verduras é bem menos, mas existe a possibilidade, tá? Cereais e a leguminosas, oleaginosas e proteínas animais também, tá? Sempre vai ter uma possibilidade. Tem alimentos que vão apresentar um risco maior, tem um potencial alergênico maior, que são, né, aqui no Brasil, leite, ovo, soja, trigo, né, nessa ordem. Mas, qualquer alimento que tenha proteína, dependendo da criança e do grau de sensibilidade, pode ser um alimento que a criança possa fazer reação alérgica. Isso também a gente tem que ficar muito atento. Mas, de qualquer forma, toda vez que a gente desembala, né, porque dentro ali, gente, daquele pacote, muitas vezes, eu vou contar aqui algumas verdades pra vocês. Muitas vezes, nem a própria indústria tem a correta composição do que ela colocou ali dentro daquele pacote. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, ela compra esses insumos de outros fabricantes, de outras indústrias. Então, aquela indústria ali que prepara, por exemplo, uma lasanha congelada, muitas vezes, ela vai comprar um conservante de uma indústria que produz conservantes, um corante de uma indústria especializada que produz um corante. E a gente sabe que esses corantes, esses estabilizantes, esses emulsificantes, esses espessantes, podem ter, né, na composição ali, o próprio leite, ou algum outro alimento, ou resíduos, traços, por ter esse contato cruzado também lá na indústria fabricante, dessa proteína. E algumas crianças muito sensíveis podem reagir a essas pequenas quantidades de proteínas do leite presentes ali naquele produto. Então, a gente tem que ficar atento à rotulagem, tem que ler componentes, contém, pode conter, na dúvida, sempre falo, entrar em contato com o SAC por escrito, porque aí vocês têm mais garantia, né, de ter uma resposta correta daquela indústria, para ver o que efetivamente tem dentro ali daquele pacotinho lindo, brilhante, né, com aquela foto linda ali na capa, mas não acreditem na capa da embalagem, né, mãe de alérgico, eu falo que tem que ter mão de gancho, a gente pega a embalagem e vira, não me importa o que está ali na frente, não me importa o que está na lateral ou atrás, e na dúvida, sempre entrem em contato com o SAC. Mas aí vocês me perguntam, Juliana, mas isso é o suficiente, para que eu tenha segurança, que eu possa, né, eu estou em dieta de restrição da proteína do leite de vaca, eu amamento o meu filho, o meu filho estava tendo reação via leite materno, ou a minha criança já tem mais de seis meses, ela já come alimentos, ou tem acima de um ano, eu já dou alguns industrializados para ela, lendo a embalagem, não tendo nada ali, eu posso confiar cegamente que aquele produto não vai causar reação alérgica no meu filho? Infelizmente não, gente, porque podem ter erros na embalagem, tá? Infelizmente isso pode acontecer, vez ou outra, né, como eu acompanho diversas crianças alérgicas, tenho contato com outros profissionais da área, participo de grupos de mães de alérgicos também, vez ou outra a gente identifica, né, por exemplo, uma rotulagem mal feita, que não tem um componente ali, e infelizmente algumas vezes a gente só vai identificar isso na medida que uma criança, né, consome aquele produto, a mãe consome um produto, e a criança faz a reação alérgica. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, a lei da rotulagem com certeza veio para nos auxiliar e muito, porque antes de 2016, gente, mal, mal tinham ali os componentes, né, os ingredientes, contato cruzado nem constava embalagens. Então, o sofrimento era muito maior e o risco para as crianças alérgicas era muito maior. Mas mesmo assim, mesmo hoje, com a lei da rotulagem, ainda, né, nós pegamos vários rótulos não adequados, que não tem lá as frases em negrito, em letras maiúsculas, contém e pode conter. E eu, como mãe de alérgico, e vocês que estão me acompanhando aqui, que são mães, pais, avôs, avós, tios, tias de alérgicos, nós temos a responsabilidade de fazer uma denúncia desses rótulos junto à Anvisa, tá? Quanto mais a gente denunciar, quanto mais as indústrias se adequarem à lei da rotulagem, maior segurança a gente vai ter para os nossos filhos e para as outras crianças alérgicas. Eu acho que a gente, como, né, eu tento aqui ao máximo fazer o meu papel como mãe de alérgico, que é compartilhar o máximo de informação que eu consigo aqui de forma gratuita para vocês, né, no tempo que eu tenho e a minha agenda está bastante cheia, o meu horário realmente está ficando cada vez mais reduzido, mas eu continuo levantando a bandeira sempre dos alérgicos, né, por mais que o meu filho já esteja tolerante a maior parte dos alimentos que ele reagiu de forma alérgica, mas eu continuo denunciando rótulos que não estão adequados, eu sempre fico atenta e quanto mais a gente fizer isso, se todo mundo fizer o seu papel pegando um rótulo que não está adequado, que não tenha lá, né, por exemplo, o que eu já peguei também e já vi criança fazendo reação alérgica. O produto, a criança era alérgica ao ovo, estava lá no componente, o ovo estava no componente, mas no alérgicos contém, a indústria não colocou o ovo. O que a família fez? Leu só as frases, alérgicos contém e pode conter. Não tinha ovo, a família deu, achando que estava seguro para a criança. A criança reagiu. Quando eles foram, né, e a criança era IgE mediada, fez reação muito rápida, então a família já recorreu ali dos últimos alimentos, né, no máximo em duas horas antes, os alimentos que a criança tinha consumido. E, claro, a gente vai olhar os industrializados primeiro, que é sempre o maior risco, né, que eu estou falando aqui com vocês. O que a família foi observar? Aí foi fazer uma leitura mais criteriosa do rótulo, quando foi ler o componente, o ovo estava lá no componente, mas não estava na frase, alérgicos contém ovo. Então, muito cuidado, tem que fazer as três leituras. E mesmo assim, gente, mesmo assim, ainda pode ter erro, tá? Outra questão que eu sempre falo aqui com vocês, né, para ter atenção aí à dieta de restrição. Então, você já tem o costume de consumir um alimento, o seu filho está estabilizado, não está fazendo reações alérgicas, no caso da mãe, dieta, ou você dá sempre aquele alimento industrializado ali para o seu filho, já maior de um aninho, que é alérgico a algum alimento, e ele nunca apresentou reação. E aí você começa a comprar aquele alimento e não ler o rótulo. O que que pode acontecer, gente? A indústria pode mudar a formulação daquele alimento a qualquer momento, sem aviso em outdoors e nem na televisão, tá? Ela não vai mandar um SMS para o seu celular, um WhatsApp te falando, olha, você consome esse alimento, mas eu mudei a composição. Aonde que ela vai colocar? Ela vai colocar lá na rotulagem, né? Ela vai pular no rótulo. A mudança dos componentes e do contêmio pode conter. Então, na medida que a gente já usa aquele produto com mais tempo e com segurança, a gente para de ler rótulo. A indústria, a qualquer momento, ela pode ser vendida para outro produtor, ela pode mudar a composição daquele alimento, ela pode começar a fazê-la na indústria dela, um outro tipo de alimento que tenha resíduo da proteína do leite de vaca e derivados, ou da soja, ou do trigo, enfim, né? De qualquer outro alimento aí que a sua criança seja alérgica. Mudou o rótulo, você não leu. O seu filho e a sua filha vão fazer reação alérgica, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, a dieta, gente, da mãe que está fazendo dieta de restrição e da criança, ela tem que ser o mais natural possível, o mais in natura possível. É o que eu sempre falo, descasque mais, desembale menos. Vá mais ao sacolão do que ao supermercado. Porque o risco, quando você desembala, né? Quando você consome um produto industrializado, sempre vai ser maior. Não que o in natura não tenha risco, porque como eu falei aqui, crianças também podem fazer reação alérgica, legumes, frutas, verduras, né? Isso pode acontecer. Mas o risco do industrializado sempre vai ser maior, porque a indústria, gente, coloca um monte de componentes ali para conservar aquele produto, realçar a cor, realçar o sabor, melhorar consistência, né? Que são esses antes aí, espessante, corante, conservante, estabilizante. E muitas vezes, esses produtos têm resíduos da proteína que causam reação alérgica nos nossos filhos. Então, isso é muito importante que a gente fique atentos, tá? Agora, claro, para montar aí um cardápio, né? A gente tem que variar. Então, aonde que eu vejo mais problemas nas famílias aí em manter a dieta de restrição? São as famílias, gente, que mais precisam fazer mudanças nos hábitos alimentares. São famílias que comem muito produto industrializado, que pedem muita comida de fast food, que pedem muita comida de fora e que pouco cozinham em casa comidas mais caseiras, né? Que descascam pouco. Então, são realmente as famílias que têm uma maior dificuldade em manter a dieta de restrição. porque as famílias que já têm o costume de fazer ali a sua feira, a sua horta, né? No sacolão. Compram ali alguns produtos industrializados no supermercado. Claro, a gente tem que ter grãos, farinhas, né? Um produto ou outro. Mas o consumo é menor e a família tem o costume de fazer o alimento, preparar o alimento em casa. Quando você prepara o seu alimento, quando você sabe o tempero que é colocado, a forma como está sendo feito, a panela que está sendo utilizada, os utensílios que estão entrando em contato ali com aquele alimento, você tem um controle muito maior do que que efetivamente você está comendo e se tem alergênico ou não ali naquela comida. Então, fiquem atentos a isso, né? É o que eu sempre falo, a alergia, gente, ela sempre vem trazendo... É fácil? Não, não é. Não é fácil. É uma montanha-russa, é um caminho de altos e baixos que se você não tem um acompanhamento, não tem as informações corretas, esse carrinho da montanha-russa pode soltar e você pode despencá-la de cima, né? E o tombo vai ser feio, né? E o tombo é a criança o tempo inteiro passando mal, o tempo inteiro com sintomas, sem qualidade de vida, tomando medicamentos e medicamentos fortíssimos com efeitos colaterais, que são muito fortes e aí vai embora a nossa paz, vai embora a nossa tranquilidade, vai embora o nosso prazer em maternar, vai embora o dinheiro também desnecessário, né? Porque a gente tem que investir, é o que eu sempre falo, o investimento tem que ser na saúde, não ficar investindo na doença. Quando a gente fica só tratando os sintomas, é claro que quando eles aparecem, dependendo do que estiver acontecendo ali, obviamente o médico vai precisar prescrever alguns medicamentos para que a criança fique bem naquele momento. Mas se a gente faz o tratamento das alergias alimentares o tempo inteiro só recorrendo a medicamentos para parar os sintomas, você está pedindo para a sua criança explodir de alergia, para que ela tenha uma péssima qualidade de vida. Isso vai impactar no desenvolvimento, no crescimento da sua criança. Isso é fato, isso vai tirar a qualidade de vida dela, gente. Os medicamentos estão aí para nos auxiliar, eles têm seus benefícios, mas todos têm um monte de efeitos colaterais. Pegue aí qualquer bula de qualquer medicamento e leia os efeitos colaterais. O tratamento das alergias alimentares, a gente tem que focar em entender e ter as informações corretas em como fazer a dieta segura e os cuidados do dia a dia para que a criança não tenha os sintomas. Então, você foca na saúde, você foca no tratamento, você foca em retirar o que faz mal para que a criança tenha saúde e qualidade de vida. Você não foca em, o tempo inteiro, socar remédio na criança para que os sintomas que ela tenha ali amenizem e muitas vezes o remédio não tira a dor completa, não vai parar completamente a reação alérgica da criança. Alguns remédios entram ali para suavizar, para melhorar um pouco a reação, mas não imaginem vocês, né? E não é esse o tratamento. Ah, eu dou o alimento, a criança faz placa vermelha, eu dou um corticoide ali, um antialérgico que o médico prescreveu e para. Pode acontecer de uma hora você dar o medicamento e a reação não parar. O sistema imunológico, gente, ele é imprevisível. O tempo inteiro ele está ali te avisando, né? Essas reações que a criança tem é o corpo da criança te avisando. Não me dê esse alimento, eu não me dou bem com ele. Nesse momento ele está fazendo mal para o meu corpo. Me dê um tempo, deixa o meu sistema imunológico amadurecer, deixa os meus soldados entenderem que proteína de alimento não vai me fazer mal, mas por enquanto está me fazendo mal. Não me dê esse alimento. E aí, ou por falta de informação, ou porque realmente a família não está conseguindo ter uma aderência ao tratamento, a criança continua tendo contato ali com a proteína do leite de vaca ou com outro alimento que ela faça a reação. Aí, o tempo inteiro, é o que eu chamo de cutucar a onça com vara curta. Você fica ali cutucando o sistema imunológico, dando a proteína. Ele começa ali a fazer sintoma. Aí você vai lá e dá o antialérgico, né? Que é como se fosse um sossega leão ali. Mas vai ter hora, gente, que esse leão pode não sossegar. E as reações podem ser gravíssimas e até levar a criança em risco de vida. Então, cuidado com isso. Não é garantia, tá? Não é garantia que medicamento vai parar a reação alérgica. Não é garantia. Eu já vi coisas muito graves acontecendo nesse sentido. Muito graves, tá? Reação, assim, anafilática, de ter que correr com a criança para o hospital e quase que não dá tempo. Eu já vi casos, né? Até já vi em adultos que não deu tempo. Então, muito cuidado com isso, tá? Não é, ah, eu dou o alimento, mas eu dou um remedinho. Isso não funciona. O sistema imunológico, ele não vai reagir da mesma forma toda vez. Ele pode dar uma hiperreação. Até uma criança, por exemplo, que nunca fez uma anafilaxia ou nunca fez um morticário, um anjoedema, de repente pode fazer. De repente pode fazer. Então, até o mecanismo imunológico que a criança ativa, ah, não, as reações são leves, são gastrointestinais, ela tem uma doença do refluxo só, ela tem um sanguinho ali nas fezes, não tem risco de vida. Um belo dia, com uma quantidade diferente, por questão de um outro alimento, pode ativar um outro mecanismo imunológico que a criança faça uma reação grave. Então, muito cuidado com isso. O tratamento das alergias alimentares, gente, ele deve ser muito bem feito, né? Muito bem acompanhado por médico especialista, nutricionista especialista em alergias alimentares, para que vocês tenham auxílio, as informações corretas, um cardápio bem montado, para que vocês tenham acesso aos cuidados do dia a dia, porque muitas vezes não é só a dieta, né? O que eu sempre falo aqui com vocês, a proteína, ela pode estar em diversos outros locais. Então, a dieta tem que ser muito bem equilibrada para manter uma boa nutrição da mãe que está em aleitamento materno e fazendo a dieta, da criança, seja a criança em uso de fórmula, seja a criança que já está comendo alimentos. Tudo isso tem que ser muito bem analisado, adequado aí no dia a dia. A introdução alimentar tem que ser feita com muita segurança. É diferente da introdução alimentar de uma criança não alérgica. Tem vários pontos em comum, mas tem alguns pontos que a gente tem que fazer diferente, tem que observar, porque ali, na medida que estão entrando ou estão entrando outras proteínas alimentares, a criança pode fazer reação alérgica a outro alimento. Pode não fazer, mas pode fazer. E se fizer, como é que a gente vai identificar? Então, tem todo um processo, né? Toda uma segurança que a gente tem que analisar. Todo um acompanhamento que tem que ser feito. Por isso que hoje eu não trabalho mais com consulta. Consulta, né? De meia hora, uma hora, cada 30, 60 dias, não é o bastante para que eu consiga realmente acompanhar as minhas crianças alérgicas, acompanhar essas famílias. As dúvidas, gente, acontecem diariamente, o tempo todo, aos montes. O tratamento, ele tem que ser adequado, porque cada criança é única, cada criança reage de uma forma, cada criança tem um grau de sensibilidade. Então, a gente propõe uma dieta, propõe uma restrição, propõe um tratamento. Então, tem que ir adequando aquele cardápio, tem que ir adequando os processos do dia a dia na medida que a criança vai evoluindo no tratamento. Isso é muito, muito importante. Eu sempre falo isso aqui com vocês. A dieta não é estática. A fórmula que está sendo dada aí para a criança não é aquela que vai ficar até o resto, até o final, até a criança adquirir a cura. Tudo tem que sofrer um processo de evolução. Tanto a dieta, quanto os cuidados do dia a dia, quanto a fórmula. Então, tudo tem que ser acompanhado por médico e nutricionista. O tratamento vai evoluindo. Geralmente, na grande maioria dos casos, a criança vai ficando cada vez mais tolerante à proteína. Então, a gente vai mexendo ali, reintroduzindo alguns alimentos na dieta materna. O médico vai observar, vai liberar os TPO, os testes de provocação oral, que é a reintrodução daquele alimento que a criança apresentou alergia. Tem todo um passo a passo, os níveis de segurança. Tem aqueles alimentos que são retirados, às vezes, porque ainda a gente não está identificando muito bem o que a criança reage. Aí, no momento que a criança estabiliza, para de fazer os sintomas, a gente tem que reintroduzir para ver se realmente a criança está fazendo reação alérgica àquele alimento ou não. Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, muito, muito focado mesmo na dieta, gente. É não restringir alimento sem necessidade. Toda vez que a gente tira um alimento da dieta, só quem fez, né, eu fiz a dieta por seis meses para amamentar meu filho, o quanto retirar um grupo de alimentos, que seja só leite e derivados, o quanto isso repercute aí na dificuldade, né, da gente comer com segurança. O tempo inteiro a gente fica com o coração na boca. O tempo inteiro a gente come ou dá o alimento para a criança comendo. Isso acontece. Abala muito o nosso psicológico, a nossa parte emocional. Não é só a dieta, né, só quem passou por isso entende e sabe. Eu passei por isso na pele, então o meu entendimento sobre isso é gigante. Então sempre no meu programa, minha maior atenção é, junto com o médico que está acompanhando aquela família, olhar o momento ali de segurança para a gente tentar sempre reintroduzir alguns alimentos que a gente não tem certeza que a criança reage, que foram retirados ali às vezes, né, pelo médico no início tentando estabilizar a criança ou pela família mesmo, né, no desespero ali a mãe vai tirando alguns alimentos no desespero, tentando fazer com que aquela criança estabilize. Muitas vezes nem é isso, né, era um outro cuidadozinho que a gente precisava apertar ali o parafuso, mas a família no desespero vai tirando alimentos, às vezes o profissional vai tirando alimentos também, investigando ali para ver o que a criança reage. e aí a gente tem que fazer, né, essa reintrodução do alimento, às vezes não é nem o TPO, né, porque TPO, teste de provocação oral, a gente faz, o médico vai fazer para fechamento do diagnóstico, né, daquele alimento ali que ele está suspeitando que a criança faça a reação alérgica ou o TPO de tolerância quando a criança já tem um diagnóstico fechado da reação alérgica àquele alimento, seja o leite, seja outro alimento, e aí vai fazer uma reintrodução para ver se a criança já está tolerante. Mas muitas vezes é só uma reintrodução de alimento, né, na dieta da mãe ou na dieta da criança, porque foi tirando, 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 às vezes nem era isso, era um outro ajuste, a criança para de fazer os sintomas, estabiliza, a gente vai reintroduzindo para melhorar a diversidade, a qualidade da dieta dessa família. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, meninas, cuidado com isso, cuidado com essas dietas mega restritivas. Isso pode desenvolver seletividade alimentar nas crianças, isso pode dar desnutrição, baixa qualidade ali, quantidade de nutrientes, né, tanto que a mãe precisa para produzir leite materno para ficar bem, quanto que a criança precisa para crescer e se desenvolver. Então, tem que ter acompanhamento, né, de médico especializado, mas tem que ter acompanhamento de nutricionista, eu não canso de me falar isso. E tem que ser um nutricionista, gente, que entenda de alergia alimentar, tá? Porque eu antes, com toda a minha experiência clínica, de consultório, de atendimento que eu tinha, antes de ter o meu filho, e emergir nesse mundo, e realmente estudar, me especializar no tratamento das alergias alimentares, eu não tinha qualquer condição de atender criança alérgica. De verdade, eu poderia até prejudicar, ao invés de ajudar, tá? Eu acho que cada profissional tem o seu grau de conhecimento. Não temos aí as especialidades médicas, né, tem o saber que é um geral, o pediatra, ele tem que entender demais coisas para discernir, para identificar, e na medida que ele acredite ali que ele não tem a capacidade para acompanhar aquele caso mais específico, ele vai remeter aquele paciente para um médico especializado. Na nutrição, gente, é a mesma coisa. A gente tem nutricionistas generalistas, e temos já hoje nutricionistas especializados em várias áreas, em várias áreas. Esportiva, da saúde coletiva, da gestante, dos idosos, do materno infantil, das alergias alimentares. Então, isso é muito importante, porque o tratamento das alergias alimentares e essas minúcias, gente, da alergia, elas não são simples de entender, né? Não são, e a gente não aprende isso em faculdade. Eu posso falar aqui com a maior tranquilidade do mundo. O que eu aprendi sobre alergia alimentar na faculdade ficou muito superficial, muito na teoria. A prática é muito diferente. E a gente só vai entender a prática, né? Assim, me fez entender muito passando na pele tudo que eu passei com o meu filho alérgico, estudando realmente, acompanhando, testando várias coisas do meu filho, né? Pra ver qual era o grau de sensibilidade dele, o que realmente ele reagia, acompanhando vários casos de outros pacientes. E hoje, trabalhando com isso, né? Alguns anos, eu consigo realmente entender que em alergia, nunca diga nunca, nunca diga sempre. Cada criança é de um jeito. O tratamento tem que ser individualizado. Isso é muito, muito importante. Quero saber aqui perguntinhas de vocês. Vamos ver o que vai dar tempo aqui de responder. Vamos lá. A Efigênia, bom dia. A Efigênia falando que tem dúvidas na massa que ela consome. Efigênia, leitura de rótulo, tá? E na dúvida, entrar em contato com o SAC. Sempre, gente, sempre, né? Agora, deu um alimento, a criança não se sentiu bem, né? Deu aí alguma coisa de diferente, a gente não quer dizer também, logo de cara, que isso seja uma reação alérgica. Né? Contacte aí o profissional que tá fazendo acompanhamento de vocês, comente com ele o que aconteceu. Muito provavelmente, ele vai orientar um TPO, né? Então, retira aquele alimento, observa se a criança tem uma melhora, dependendo do sintoma que ela fez. Aí o médico vai orientar essa reintrodução do alimento, seja no consultório, seja pedindo o exame pra comprovar, seja uma reintrodução em casa, né? Dependendo aí do que a criança apareceu, se não for uma coisa que tenha muito risco, pra efetivamente fechar que a criança fez uma reação alérgica ao alimento. Porque pro alimento, podem ter outras reações adversas. é uma má digestão, pode ter sido alguma outra coisa que não era do alimento, né? A criança tem tanta coisa, gente. É um dia que ela não tava bem, é uma noite que não dormiu bem, é um salto de crescimento, um pico de crescimento, que agora tem saltos e picos, né? Salto de crescimento, pico de crescimento, é um dentinho, é uma fase ali que a criança tá desenvolvendo uma habilidade nova, e ela vai ficar mais inquieta, vai ficar mais chorona. É uma urticária, mas pode ser uma urticária por uma outra substância que não seja um alimento. Então, por isso, é tão importante o acompanhamento do profissional, do médico, pra efetivamente fechar que aquilo é reação alérgica e que é um alimento. Nem tudo é reação alérgica ao alimento, tá? Isso é importante. E eu, como mãe de alérgico, né? Eu tô falando aqui com vocês, eu bem sei. O meu filho espirrava, ai meu Deus, é reação. O meu filho fazia uma febre, é reação. O meu filho dava uma bolinha na pele, é reação. Dava uma assadura, é reação. E nem tudo é reação. Pode ser? Pode ser. Mas nem tudo é reação alérgica. Então, por isso, é tão importante que a gente tenha realmente o acompanhamento de um profissional que saiba nos auxiliar nesse sentido. A Ju perguntando aqui, bom dia. Quais os alimentos mais indicados para iniciar a introdução alimentar? Ah, Ju, isso aí vai ser tema de uma outra live, tá? Porque aí é... Nossa! Introdução alimentar, gente, o dia que eu faço mentoria com as minhas alunas de introdução alimentar, a última, eu gastei cinco horas. Cinco horas falando sobre esses processos seguros da introdução alimentar da criança alérgica, né, das questões que são comuns aí também, que a gente deve ficar sempre atento, porque é uma criança alérgica, mas é uma criança. Eu tenho que dar toda a base ali de entendimento, né, informações para a família para que ela faça um processo de introdução alimentar saudável, para que a criança tenha o contato ali com os alimentos da melhor forma possível, né, para que ela tenha um bom desenvolvimento nessa área e tenha as dúvidas, né, as dúvidas chovem. Então, gastei cinco horas, Ju. Lá no meu programa tem um módulo inteirinho só falando sobre introdução alimentar, são dez aulas, dez videoaulas curtinhas, mas são dez videoaulas, né, com temas específicos sobre introdução alimentar. É um tema que eu amo falar, mas, nossa, nesses minutinhos que a gente tem aqui eu não consigo nem começar. A Natália falando, não recebi nenhuma instrução, apenas a frase tira leite derivados. Eu também. Eu também. Ah, recebi, tira leite derivados e leia rótulos. Mas não me explicou como ler rótulo, né, a sorte que eu, como nutricionista, essa parte eu sabia. Mas, mesmo assim, gente, a gente vai descobrindo tantas coisas, né, tantos erros de rotulagem. Isso é complicado, Nath. É complicado mesmo. Aquece. Aprendi com você a questão dos rótulos. Maravilha. Aquece a... Aquece a minha aluna? Acho que sim. A Péroli, que tá aqui minha aluna. Bom dia, querida. Excelente trabalho. Amo o programa. Ah, minha aluna que tá aqui. É tão bom ter o apoio e conhecimento. Realmente vai além do profissional. É muito amor, doação, 100% retorno e acolhimento. Péroli, um grande beijo. Péroli já tá lá com o filhotinho dela bem estabilizado, a gente já tá fazendo umas evoluções na dieta, né, Péroli? Tá indo tudo muito, muito, muito lindo, com muito respeito e muito acolhimento. E aí, isso pra mim é fundamental. Eu passei por momentos em consultórios que eu não gosto nem de lembrar. Né, além de tudo que eu já tava passando, todo o sofrimento, vendo meu filho passando mal, tentando fazer o meu melhor e mesmo assim ele não melhorava, eu ainda recebi comentários maldosos, né, gritos dentro de consultório. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que o mínimo, o mínimo que todo profissional de saúde tem que ter é um acolhimento com a dor do próximo, né, e nenhuma mãe de alérgico, nenhuma família de alérgico tá ali naquela situação porque quer. Ninguém causou alergia, né, ninguém tá achando aquilo ali mil maravilhas. Então, se a mãe tá ali preocupada, se ela tá ansiosa, se ela tá colocando aquelas questões ali, é um desespero, é uma dor, ninguém quer ver o filho sofrer. E ainda você recebe patada, você recebe gritos, você recebe, ah, para de falar, para de ler coisa na internet porque é o que sei. Ou então, a gente começa a falar da criança, o profissional não quer nem escutar. Isso pra mim, né, no meu programa, né, Pérola, isso aí não acontece não. Eu escuto muito a família, gente, porque quem tá do lado da criança, quem conhece a criança, se a criança tá bem ou não tá bem, se tem alguma coisa diferente, é a família. É o que eu falo, o tratamento das alergias alimentares é feito no dia a dia. Quem tem que aprender o tratamento da alergia alimentar é a família. O profissional não faz tratamento de alergia alimentar. Não faz. Lá no consultório ninguém faz tratamento. O profissional tá ali pra te auxiliar, pra te informar, pra te aconselhar, pra te instruir. Mas o tratamento é o dia a dia, porque é a dieta e os cuidados do dia a dia. Quem tá ali no dia a dia com a criança é a família, né, na maior parte das vezes a mãe, né, gente. Então a gente tem que aprender, né, o tratamento quem faz é a família. Eu não me canso de falar isso. E tem muita família também, pessoal, delegando o tratamento pro profissional. Vai dar errado. O profissional tá ali pra te auxiliar, pra te instruir, pra te ensinar, pra tirar as suas dúvidas e pra te aconselhar o melhor caminho. Mas se a família ficar esperando um processo mágico, um medicamento mágico e não fizer o que tem que ser feito, né, porque muitas vezes tem a recomendação correta e não faz. Fica esperando uma coisa mágica. Fica dando umas escapulidinhas, né, ah, só dessa vez, ah, só isso. Não vai dar certo. Cada um tem que realmente pegar aí, ó, o seu chapéu da responsabilidade. Tá, isso é muito importante. Eu tô ali o tempo inteiro pras minhas alunas, instruindo, dando informações, mas tem que aplicar. O passo a passo, né, o meu passo a passo do processo da estabilização, ele é muito simples, né, Pedro? Ele é muito fácil. São palavras simples, frases simples e curtas, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que ter os cuidados, tem que ler rótulo, tem que ver o que tá acontecendo, tem que aplicar. É simples, é fácil e rápido, mas tem que fazer, não adianta sentar na cadeira, cruzar a perninha e achar que dando um remédio a alergia da criança vai melhorar. Não é assim, né, quem dera fosse, gente, né, como mãe de alérgica eu queria, pegar, comprar um remedinho lá na farmácia, dar pro meu filho, opa, tá curado. Alergia alimentar não acontece dessa forma, é um processo de amadurecimento do sistema imunológico da criança. Cada criança vai acontecer isso de uma forma, no tempo dela, até lá, qual que, né, o nosso papel como família, como mãe de criança com alergia alimentar, aprender a fazer o correto tratamento e fazer, e fazer, né, é, não é fácil, né, tem um caminho mais curto e mais seguro, se você está ali realmente do lado de um profissional que está te auxiliando, te passando conhecimento, tirando as suas dúvidas, nos momentos ali de desespero, porque tem hora que bate, gente, te acolha, te escute, te respeita, isso é muito importante, é muito importante. E aí vão ter vários caminhos, tem um caminho mais longo, que é sem acompanhamento, sem informação, aí você vai cair no buraco com o seu filho, vocês vão tropeçar, NN reações sem entender muitas vezes o que está acontecendo, vai acabar gastando muito mais dinheiro, tempo, né, noites mal dormidas, internações às vezes, porque não está, né, tendo acesso aí a realmente as informações que precisa, ou você pode ir pelo atalho, com profissionais que realmente entendem sobre alergia, que realmente te acompanhem, que realmente tirem as suas dúvidas, porque aí você vai pelo caminho mais curto e mais seguro. É um caminho fácil? Vai ser tudo mil maravilhas o tempo todo? Não, gente, não é. Eu seria hipócrita aqui em falar que é tudo lindo, mil maravilhas, mas pode ser muito mais leve, com muito mais segurança, com muito menos reação, com muito menos dor, com muito menos gastos desnecessários, com muito menos medicação, com efeitos colaterais graves, então dá para ser diferente. Agora, tem que ter, né, tem que ter, tem que saber qual caminho vocês vão preferir tomar, né, e aí é uma decisão realmente da família de achar esses profissionais que auxiliam. De verdade, obrigada, Péureli. Aqui, Péureli falando, não me canso de indicar e agradecer, estou numa fase tranquila, agindo passo a passo, e como excelente evolução. A minha alimentação, a tolerância está chegando, gratidão a você. Beijo, querida, que bom, fico tão feliz. A Núbia perguntando aqui, ó, meu bebê de oito meses, não está estabilizado, estou há cinco meses de dieta, bem restrita. Já penso no desmame, pois parece que tudo que como faz mal. Núbia, às vezes falta apertar um parafusinho, né, eu dei diversas dicas hoje aqui na aula, então faça uma triagem aí boa dos rótulos, às vezes está passando alguma coisa, né, gente, é tão importante realmente ter um profissional acompanhando, porque muitas vezes a gente fica perdida, a gente está, eu tenho certeza que cada família aí está fazendo o seu melhor, com as informações que tem, né, então é importante realmente ter um acompanhamento de um profissional que te ensine, isso é muito importante, não adianta falar tire leite derivados da dieta, isso não é nada no tratamento, isso é extremamente superficial, você tira, tira como? Aonde que tem? O que que coloca? No lugar? Aonde pode ter essa proteína? Será que o meu filho está reagindo só realmente a essa proteína do leite de vaca? Então, tirar, falar, é a PLV, tira leite derivados da dieta e tchau? Isso aí é pedir para a criança continuar em reação, para a família desesperar, para a criança continuar utilizando um monte de medicamentos, noites em claro, passando mal, não tendo qualidade de vida, né, porque só tirar leite derivado, gente, não é nada, isso é a ponta de um iceberg gigantesco, né, gigantesco, para vocês terem uma ideia, lá dentro do meu programa, eu faço seis mentorias com as minhas alunas, em torno aí de cinco horas cada mentoria, para falar um resumo do que está no meu programa, além disso, tem as dúvidas que vão acontecendo diariamente, que eu tiro das minhas alunas, orienta o tratamento, vou ajustando dieta, cuidados do dia a dia, né, elas vão fazendo acompanhamento ali com o médico, então, é um acompanhamento de seis meses, é por isso que fala assim, Ju, é, direct aqui direto, Ju, eu queria uma consulta com você, não faço, não faço, não adianta, gente, uma consulta de uma hora, eu não consigo passar nada, aí vai parecer que eu sou uma profissional incompetente, vocês vão sair dali, é, mais desorientados, porque se eu jogo um monte de informações, e depois vocês vão para casa, e não tem um acompanhamento, é, vai, vai dar mais confusão, vai só dar confusão uma hora, o profissional não consegue passar o nível de informação que precisa, olha, olha para vocês verem, eu vou fazer aqui 20 lives com vocês, né, todo dia vai ter uma live com o tema, vai ser o suficiente para tirar todas as dúvidas? Não vai, não vai, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, mas como cada caso é um caso, não vai ser o suficiente, tem que ter um acompanhamento, entende? Já dá para abrir muito horizonte, mas suficiente não é. A Renata perguntando aqui, a gastro do meu filho fala que isso não existe, de alergia a frutas e legumes? Ah, não existe? Mas basta ele consumir algum tipo, né, de alimentos, aqui ela colocou alguns legumes, algumas frutas, ele sente dores fortes, cólicas, gases, barriga distendida, gente, é, vai me desculpar, isso aqui eu posso falar assim, com total conhecimento, né, e certeza, existe alergia a fruta, a verdura, a legume, é a grande maioria das crianças? Não, são os alimentos mais potencialmente alergênicos? Não, existem reações adversas a esses alimentos que às vezes são confundidas com as reações alérgicas? Sim, também, né, que pode ser às vezes uma intolerância realmente, a uma digestão do carboidrato, ou, é, um outro tipo de reação que não seja reação alérgica, porque para ser reação alérgica, tem que ter um envolvimento de células imunológicas, e é para isso o médico especialista está aí para te auxiliar, às vezes não auxilia, mas está tudo bem, procure outro, porque tem excelentes médicos, excelentes nutricionistas na área, é, gente, qualquer profissão, né, qualquer profissão, qualquer uma, que você for olhar aí, tem os excelentes profissionais, e tem infelizmente alguns profissionais que não entendem tanto da área, procure outro, não fique na mão desses profissionais que, que, que falam, vai me desculpar, mas falar que não tem alergia à fruta, a outros alimentos, então só tem alergia a leite, a trigo, a soja, amendoim, sabe, isso não, isso aí é a base do conhecimento, vai me desculpar, né, existem excelentes, excelentes profissionais, troque, procure outro, como tudo na vida, você vai chamar um pintor, vai ter um pintor que vai mais pintar o chão da sua casa do que a sua parede, péssimo, vai ter pintor que vai fazer um serviço assim, não tem uma gota no chão, né, e aí tem o preço também, né, gente, é logicamente um profissional de qualidade, por tudo que ele estudou, por tanto que ele se dedica, né, ele vai ter o preço dele, é trabalho, o quanto eu estudei, o quanto eu me dediquei, o quanto eu me especializei, e o quanto eu dou do meu dia, para as minhas alunas, responder as dúvidas delas, a orientar, a fazer, né, montar todo o programa, os cardápios, a renovação das aulas que eu faço o tempo todo, isso tem um custo, isso tem um custo, o tempo inteiro eu vou a todos os congressos que eu posso, as especializações, né, todas as pós-graduações, tudo que eu me especializo, e o que eu dedico do meu dia, agora, vai ter profissional, que senta lá na cadeirinha, não faz metade do que eu faço, aí tem preço, né, tem custo, tudo isso, né, o preço está relacionado muitas vezes, algumas não, mas muitas vezes está relacionado à qualidade, um profissional de qualidade que se dedica, e que precisa estudar para estar atualizado, porque gente, assim como as outras profissões também, o tempo inteiro a gente precisa atualizar, não dá para ficar parado no tempo, né, o tempo inteiro estão saindo novos artigos, novos estudos sobre alergia alimentar, uma coisa que era verdade há cinco anos atrás, já às vezes não é verdade agora, na área da medicina, isso muda o tempo todo, os estudos estão aí para isso, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês na alergia, há um tempo atrás, o que que se acreditava? Que atrasar a introdução de alimentos potencialmente alergênicos, para as crianças, iria proteger de dar alergia, então, por exemplo, uma criança é a PLV, e aí o amendoim é um alimento que tem uma chance maior de dar alergia, um peixe, um crustáceo, então, eu vou só dar esse alimento para a criança, que já é a PLV, depois de dois anos de idade, né, e o que que os estudos já mostraram hoje? Que se você atrasa muito a introdução desses alimentos potencialmente alergênicos, você pode aumentar a chance da criança ser alérgica, não quer dizer que você vai introduzir esses alimentos lá com quatro meses de vida, ou todos aos seis meses de vida, não é isso, é não atrasar, mas também não entrar antes, porque se você também entra antes com esses alimentos, você também aumenta a chance da criança fazer reação alérgica, tá, então, tem que atualizar, tem que atualizar o tempo todo e tem que ter acompanhamento, tá, é, pessoal, então, muito obrigado, chegamos ao final dessa aula de hoje, tentei responder o máximo aqui, eu sei que são várias dúvidas, e amanhã, entre nove e nove e meia, tô aqui de volta, pra mais uma aula com vocês, sobre um tema muito, muito importante, sobre o tratamento correto das alergias alimentares, quer aprender a estabilizar o seu filho? Quer parar com os sintomas da alergia? Quer dar a ele qualidade de vida? Quer pegar o caminho mais curto e mais seguro rumo à cura? Vem comigo! Fui!